O Senhor sem temor, com Cristo prontos a sofrer Gostoso, né? Vocês estão gostando de tocar? Estou gostando de ver, hein? Nananana, o bombom, ó Nananana, tam-dam, tam-dam-dam-dam-dam-dam-dam Presta um pouquinho o bom aqui, ó Eu não posso ir mais longe, quero o microfone Nananana, tam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam Uma vez eu estava tocando bumba, mas era um outro bumba, era coro de... Era um outro coro lá, e eu batendo com... Empolgado Quando passou-se algumas horas, e eu olhei o bumba, estava todo deformado Afundado ficar batido eu estava batendo muito forte aqui eu não podia bater tão forte esse está batendo forte, não vai estragar não que maravilha, vamos ficar de pé vamos adorar a Deus vocês gostam de estar na igreja? eu amo estar na igreja gosta? eu espero a semana toda para chegar na igreja fala irmão irmão Felipe, fala o microfone vê se está bom esse microfone está bom né? então está bom vamos orar, agradecer a Deus fechamos os olhos Senhor Senhor obrigado por mais um dia de saúde e de bênção mais um dia por estar na igreja para louvar o Senhor obrigado por mais mais uma escolinha que tem hoje obrigado por mais uma semana de vida que passou todo mundo só hoje para vir para cá obrigado por cada dia de vida em todo momento que estivemos aqui obrigado 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 por mais por mais um ano de vida que tive que tivemos aqui e vencer a família de cada igreja de cada irmão que está aqui e obrigado por todas as crianças que estão aqui obrigado por todos o meu é que tivemos aqui pela tijd Senhor, queima, o pai da sua morte, o pai das regras, que o Senhor abençoe todos que estão na igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ah, Senhor, muito obrigado pelo dia que você me deu, esse dia muito abençoado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por dedicarão nessa noite, Senhor. E cuidar de cada um, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Agora dá um bom culto a nós, uma voz com a mim, Senhor. Mão de Deus Cristo, amém. Amém. Senhor, põe o anjo aqui. Senhor, põe o anjo aqui. Com a espada desembanhada, Senhor, põe o anjo aqui. Não deixe que o adversário Estou bem de mim. Cobre-me com teu mangue, Senhor, põe o anjo aqui. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Para a minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, E tu me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Amém. Quem tem medo do escuro? Quem tem medo do escuro? Tem? Um pouquinho? É? Eu também tinha. Tinha bastante. Felipe não tem. Felipe dorme tudo escuro. Tudo fechado. Aí eu fico, vou lá no corredor, Liga a luz, Deixa um pouquinho, Entra lá dentro. Aí deixa eu dar tudo escuro. Não é, não? Vamos cantar a unha. Fala assim, ó. Eu sou uma criancinha Sou muito feliz Que na dessa Eu sou Não Eu sou Eu sou Mais alto Eu sou uma criancinha Não, Cláudia Eu sou uma criancinha Mas sou muito feliz Jesus me preparou Um lindo país Vivo só cantando Alegre e a sorrir Jesus, meu amiguinho Me fez viver assim Por isso cantem Cantem Comigo esta canção A canção do amor No coração Por isso cantem Cantem Comigo esta canção A canção do amor No coração Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor De Deus É fiel Só o amor Só o amor Só o amor De Deus É fiel Eu sou uma criancinha Mas sou Jesus me preparou Caminho do país Vivo só cantando Alegre e a sorrir Jesus, meu amiguinho Me fez viver assim Por isso cantem Cantem Comigo esta canção A canção Do amor No coração Por isso cantem 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 Comigo esta canção A canção Do amor No coração Só o amor Só o amor Só o amor De Deus É fiel Só o amor 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 De Deus É fiel Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor Cantar Mas o Cristino Ah, eu queria cantar Que nem a Rebeca Vamos assentar É só cantar E eu aproveito Em base 6 E ó Canto Junto Eu gosto de cantar A gente criança Vamos ao destaque Em boa Rebeca Você tem um louvor Tem um destaque Pode ler o seu destaque E o seu louvor Todos leram a Bíblia? Leram? Oh, Glória Pode Pensagem O terceiro é Tudo é possível Somente crer Incline a cabeça Agora Para uma palavra De oração De cabeça Inclinada Gostaria de Saber Se Algum pedido Especial Que Gostaria Que fosse Conhecido Diante de Deus Apenas E E E E E E Mão E Sobre A Sua Mão Mantenha O seu Pedido Quem fez A linda estrela A linda estrela A linda estrela Quem fez A linda estrela Deus Nosso Pai Quem fez As aves quebrou As aves quebrou As aves quebrou As aves quebrou Quem fez As aves quebrou Deus Nosso Pai Quem fez o céu azul O céu azul O céu azul O céu azul Quem fez O céu azul Deus Nosso Pai Amém Muito lindo Parabéns Irmã Amandinha Você vai precisar? Não? Mensagem Perfeição Mensagem Perfeição Um homem Ou Ou uma mulher Não Se Se você Seja Aquilo Ou Aquilo Outra Veia Para O Fonte Cheia De sangue Tirado Das Aveias De Emmanuel E deixe E deixe O Purificador Sangre 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 Do Senhor Jesus Cristo Purificador Purificar Se Purificar Seus pecados Amém Deus Deus Abençoe Estou gostando de ver você lendo a mensagem Muito bom mesmo Irmã Micaela Você está disfarçando Você está olhando assim Você tem seu louvor? Destaque Vamos para a água da mensagem Da bíblia Tem um louvor? Então pode cantar Aê Mãe Micaela 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 Beber Beber é vida Para mim Se não beber Irei morrer Beber Nessa água Só voltar Alguém Bebeu Você Também Nessa Fonte De amor Refrigério Para a alma Ela traz Refrigério Para a alma Ela traz Amém Acabou? Igual que estava ficando bom? Muito bom Deus abençoe Está vendo? Todos cantando muito bonito Mão Felipe Pega o microfone Você vai ler? Parado? Vai? Pega o microfone sem fio Cuidado de derrubar Esse microfone Fala coisa aqui mesmo Que está comigo Mensão de liderança Parágrafo Parágrafo Kurido 145 De agaszin就是 Parágrafo Com o fio Com o fio E a gente sublinha Parágrafo Te好 Nascendo muito Por que? Variante De ag destined que diz, bom mestre, agora lembre-se, antes que eu diga, ele tinha sido ensinado a andar certo, ele teve uma boa escolaridade, ele teve um auxílio ensinado aos negócios, e era rico, era governante, tinha religião, mas foi confrontado com outro problema, isso confronta todos nós, a vida eterna, religião, não nos dá vida eterna, religioso, é uma cobertura, mas não dá vida eterna, e ainda foi ensinado pelas melhores professores que havia, ainda lhe faltava alguma coisa, o jovem sabia disso, porque diz, bom mestre, o que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? Agora você, agora você, você crê que Jesus é Deus? Jesus é Deus, não crê? De modo que ele sabia, dos pensamentos do jovem, assim ele disse, guarda os mandamentos, ele foi direto à sua religião, para ver o que diria a respeito à sua religião, ele disse agora, em outras palavras, guarda a sua religião, ele disse, eu tenho feito isso desde meninos, meninos como vocês, minha mamãe e papai, e meus sacerdotes, me ensinavam a religião, mas você em minha religião ainda não tem a vida eterna, sabendo? Você pode ser bom, você pode ser bom, não rouba, não fuma, não mente, não mente para o papai e mamãe, não mente a primeira vez, porque se alguém mente uma vez, então é fácil mentir outra, sabendo? Altaim realmente não deve fazer isso, não mente a primeira vez, não sabia que o seu corpo não é feito para mentir, sabe? Tem um aparelho agora, é nos seus nervos, porém, uma pequena, uma pequena fita em volta de seu pulso aqui, e colocar uma de travessa na sua cabeça, então você pode dizer aí, digamos que você diga, eu menti a respeito disso, mas posso mentir tão fácil, que eles crerão que estou falando a verdade, e você pode dizer, diriam que você está em certo lugar, onde você estava sentado naquele treino do irmão Celso, enquanto, na mão branca, pregava o domingo, de tarde, desse dia, e você dirá, não senhor, eu não estava sentado lá, não senhor, você sabe que aquele diretor de mentiras dirá, sim, senhor, você está, sim, senhor, você está. Muito bom, Deus abençoe. Peça isso. Essa mensagem é muito boa, muito boa mesmo. Uma hora a gente vai falar um pouco dessa mensagem. Bom, vocês leram, mas eu vou ler o texto para vocês. O texto fala do... Quem sabe qual é? O texto está falando sobre... As primeiras conversões, né? O primeiro batismo. Então, ali nasceu a igreja, ali, ó, batizado, tá? Então, nós vemos seguindo, ó. Eu vou ler para vocês gravar melhor, ó. E ouvindo eles, lembra que ele pregou aquele sermão, fez aquele discurso, e ia sair falando cada um, falando a língua, e cada um entendendo na sua língua da sua nação, e um zombaram o dele, falando que ele estava embriagado. Mas Pedro começou a pregar, 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 e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração. Depois a gente vai ver o que significa compungir. E perguntaram a Pedro e a demais apóstolos, O que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é de respeitar vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, e a tanto quanto Deus, nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado, receberam a sua palavra. O que recebeu? Oh, eu creio. Não foi forçado, não é, meu Felipe? Por isso que nós não podemos forçar, ninguém se batizar, mas a gente prega que nem Pedro falou, oh, vocês têm que batizar, porque o batismo é o primeiro passo, o batismo é uma confirmação daquilo que você já crê. Então, o que falta, às vezes, é compungir no seu coração, porque nós vamos ver o que significa essa palavra, compungir. Então, de sorte que foi batizado, agregaram quase 3 mil almas, e um dia só quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, que nem nós estamos em comum, crendo, glorificando a Deus, e vendiam, agora que tem uma parte aqui, vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um, a via de mistério. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E perseveravam, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singileza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que havia de se salvar. Até hoje, até hoje, Deus tem acrescentado todos aqueles que ainda há de salvar. cada tempo tem o seu grupo, entendeu? Aquele era o tempo da era primitiva, aquele grupo que esteve com o Paulo, ali com os apóstolos, e vem vindo, ele vai fazer um, colocar aquele quadro mais para cá, nas sete eras. Aí, cada era, vocês sabem quantas eras que tem, né? Quem pode falar quantas eras são? A era gentia, o tempo do gentio. É dividido em sete eras. Então, lá naqueles irmãos, lá que foram batizados no começo, é a primeira era. E hoje nós estamos em qual era, a mãe tinha? Seis, três. Quem pode responder? Em qual era que nós estamos? É na segunda, na terceira, na quinta, na sexta, ou na sétima? Na sétima. Isso, irmão, que é ela. Na sétima era. É a última era. Não haverá outra era. Essa era do? Do? Também. Era do? Arrebatamento. Arrebatamento. Isso aí, irmão Felipe. Então, nós somos o povo que vai subir. Se nós não morrermos, nós não vamos experimentar da morte. Então, os irmãos de todas as eras, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, eles vão ressuscitar. E até os irmãos da sétima era também, que morreram no Senhor. Então, se eu morrer, se eu partir dessa, para melhor, né? Que é muito melhor do outro lado que é aqui. Que realmente é para melhor. Então, eu vou ressuscitar. E vocês que ficarem vivos, nós todos serão transformados. E, ó, encontraremos o Senhor nos ares. Que maravilha, né? Está vendo? Então, nós estamos na última era. Quem quer ser arrebatado aqui? É? Uma amica. A amandinha não quer. Ela não fez assim. Quer subir no arrebatamento? Você vai subir no arrebatamento? Quer? Ele fala assim, eu vou. Todos nós queremos, né? Então, para isso, nós precisamos, estamos ouvindo a palavra, e a palavra nos corrige, e as palavras vão nos ensinando o que fazer, né? Vai chegando o dia de ser batizado, né, irmão Felipe? Né, irmão Felipe? Vai chegando o dia de ser batizado. Vai chegando a idade, a idade da responsabilidade chegando, né, conhecimento. Então, aí vocês vão se batizando, e vão se firmando, ouvindo a palavra, e a palavra vai nos firmando. Mais aqui, ó. Compungiram em seus corações. Você vê, é uma palavra difícil, né? Quem sabe o que é compungir? O que você acha que é compungir? Compungir é se arrepender. É dor, sabe? É pesar, comover, sensibilizar. Tudo isso significa essa palavra. Então, quando a palavra fala, quem falou com eles lá no dia do Pentecoste, eles confugiram seu coração, eles ficaram assim, ó, que dor. Nós, nós recusamos o Salvador, nós deixamos ele à cruz, ficaram assim, nós recusamos, e agora, o que nós vamos fazer para se arrepender, para se consertar com Deus? Entendeu? Porque, às vezes, a gente prega por aí, e eles não se compungem em seus corações. A gente fala ao pecador, e parece que as pessoas entram no ouvido e saem no outro. Bom, vai haver um arrebatamento, a pessoa fala assim, é, ó, se você morrer, você está preparado para ficar com o outro Deus? A pessoa fica assim, não, né? A gente fala do amor de Deus, as pessoas não se importam. Entendeu? Por isso, nós, toda vez que a palavra vem falar conosco, nós temos que, ó, como ver, sensibilizar, entendeu? Pesar, com a dor do coração, e consertar, tá? Tem que ter um conserto. Então, como um giro quiser se consertar, então, eles foram batizados, tá bom? E vocês, alguma vez já se compungiram em seus corações? Quando o pai e a mãe repreendem vocês, vocês se refletem assim, poxa, eu errei mesmo, eu acho que eu, dessa vez, eu falhei mesmo. Já fizeram isso? Já? Não? Você nunca errou, mamãe? Não? De vez em quando? Nunca fez uma arte? Não? Felipe? Já, 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 usou assim, levou aquela repreensão, eu falei, não, eu errei mesmo. Que às vezes o pai e a mãe corrigem, mas às vezes não compungem o seu coração, né? Acho que ele tá certo. Ah, o pai que é chato, a mãe que é chato, mas não é. Toda repreensão é correta. Todo pai e a mãe corrigem certo. Mas nunca tá certo os filhos, sempre os pais tá certos. Ó, conversões. Fala das primeiras conversões ali. O que que vocês acham que quer dizer conversão? Eles se converteram. O que que vocês acham que eles fizeram? Continuaram com a mesma vida, né? No dia de hoje, se tivesse um rapaz que era jogador de futebol, continua jogando futebol. No dia de hoje, se tivesse um ali que era gostar de beber, no bar, jogar sinuquinha. Será que eles continuaram? Foram batizados e continuaram? Hã? Fala o microfone. Não? Não, né? Eles se converteram, né? Olha o que que significa essa palavra converter. Conversão. Conversão é uma ação de voltar. Entendeu? Voltar. Retornar. Após o culto, nós vamos fazer uma conversão pra casa. Né? Retornar. Mudança de forma de natureza. Essa é uma conversão. Entendeu? Tem que mudar a nossa natureza. E transformação. Por isso que a pessoa fala assim, às vezes, ó, mas fulano mudou, hein? Lá no mundo, a pessoa fala assim, né? Fulano mudou, hein? Você mudou, hein? Não é mais o mesmo, hein? Graças a Deus. Coisa boa quando a pessoa fala assim, ó, você mudou. É pra melhor, né? Tem gente que muda pra pior, né? Né? Então, quando a pessoa fala assim, ó, você mudou, hein? Graças a Deus, né? É uma conversão. Qual é o nome, irmã Micaela, usado no primeiro batismo? Qual foi o nome usado por Pedro? O nome de Jesus Cristo. Exatamente. É verdade, irmão? É isso mesmo? É, irmão Felipe? Então, quando você for descer as águas, vai ser invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantas pessoas, irmão Felipe, foi batizado naquele dia? Quase três mil. Ah, achei que ele ia falar três mil almas. Quase, né? Quase não é três mil almas. Quase três. Uma, Rebeca. Os irmãos que foram batizados, perseveravam em qual doutrina? Eles acreditavam, insistiam, criam, né? Que nem nós, que perseveramos. Nós estamos perseverando, né? Indo oculto, crendo do que está sendo pregado. E aqueles irmãos, mesma coisa eles fizeram que ele está fazendo. Mas qual doutrina? De quem que eles perseveravam, eles acreditavam? Você lembra? Acabou de ler. Lembra? Difícil a pergunta? É, Cristo. Hã? É. Difícil, né? Eles perseveravam na doutrina dos... Fariseu? Dos romanos? Ou dos apóstolos? Dos apóstolos. Ah, dos apóstolos, está vendo? Só mudar a forma da pergunta. A sua que é boa, mudar a forma da pergunta. Vocês lembram? Vocês lembram aquela carta que o pai falou assim, recebeu do filho? O filho estava morando longe, falou assim, escreveu uma carta e pediu dinheiro. E o pai ficou bravo. Aí, Suzyano, olha o Felipe aqui, de novo pedindo dinheiro. Olha aqui, Pai, manda dinheiro. Aí a esposa pega. Não, ele não está dizendo assim. Ele está dizendo assim, pai, mande dinheiro. Ah, é assim? Ah, não vou mandar para ele. Tudo é o jeito que fala, né? Então, quando vocês for pedir dinheiro, vocês têm que ter um jeitinho, né? Ô, pai, então, né? Quando o filho fala assim, então, né, pai? Aí você já sabe. Esse então, né? Então, né, pai? Esse então já prepara, viu? Vamos ver, a última pergunta. Essa é muito difícil. O que os irmãos vendiam para repartir com os outros irmãos mais simples, mais fortes, mais necessitáveis? Então, o que que eles vendiam? Eles vendiam marmita, lanche. O que que eles vendiam para repartir com os irmãos? Marmita e lanche. Marmita e lanche? O que que eles vendiam para repartir com os irmãos, o Felipe? Pão da vida. Hã? Pão da vida. Pão da vida? Uma Rebeca. Irmão Felipe, foi a última pergunta. Mas, naquele tempo, os irmãos, eles tinham muita propriedade, fazenda. Então, eles repartiram as suas propriedades. Olha, que fé, né? As suas fazendas. Se aquele tempo eu estivesse lá, se eu tivesse fazenda, eu ia ter repartido. Se eu não tivesse, eu ia ganhar. Tempo bom, né? Mas, lá na frente, teve problema isso aí, viu? Mas, mais uma outra época, eu não vou falar. Caio aqueles irmãos que não gostavam de trabalhar, ficavam só... só afogados, não trabalhando. Aí, Paulo chegou aí, deu uma dura mais pra frente. Aquele que não trabalhar, não coma. Cada um seja digno do seu salário. Tá vendo? Amém? Então, tá bom, crianças. Vamos cantar mais o louvor. O tempo já deu. Deu os 30 minutos. Vamos ficar de pé? Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Vamos esperar, vamos esperar uma nota celestial. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o Rebeca está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com a manta está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o Josiã está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com o Micaela está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o Josiã está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com o Josiã está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Amém. Graças a Deus. Deixa eu fazer a oração. Micaela, vem fazer a oração aqui rapidinho aqui para Deus abençoar todo mundo. Depois o irmão José vai dar os presentinhos para vocês. Pode orar. Ó Senhor, muito obrigado por assistir o dia, Senhor. Abençoar minha família, Senhor. Abençoar a família de todo mundo. Em Jesus Cristo é a mão. Amém.